Obrigado. Obrigado. Ameen, agora está ok? Agora está ok? Agora está ok. 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 Ok, olha. So, I think we have tried the questions. Now we see that in partial fiction we have a shortcut method here. But this length method was necessary. Because if you are confused, so you must have some backup. We will see that here is shortcut method here. E aí E aí E aí E aí E aí E aí suppose we have this question so how can we do this shortcut method x minus 1 by x plus 1 x minus 2 so first of all we write partial fraction this is equal to a by x plus 1 plus b by x minus 2 this is what we have to do after that we can write x minus 1 by x plus 1 x minus 2 is equal to take the LCM LCM is x plus 1 x minus 2 and this is a into x minus 2 plus b into x plus 1 so equate we will get this x minus 1 is equal to a into x minus 2 plus b into x plus 1 so here we are also doing this so now we are doing this here we are doing this now we have our normal method we have bracket-o-ping here then we make a pair x is equal to 2 and solve this okay it is a shortcut method que você vai fazer aqui let's just be first put x is equal to 2 in first em first x is equal to 2 put this is 2 minus 1 this is equal to a into 2 minus 2 plus b into 2 plus 1 so this is 1 this is 0 plus 3b it's been b it's equal to 1 by 3 we get this answer clear so here equation solve we get b suppose b 0 so in place of x kia put kia put kar sakte i'm in place of x minus 1 belkul d kia start ab same method in place of x minus 1 put kieje dekhiye you will get the value of a put x is equal to minus 1 in first so here kitna hoja ega minus 1 minus 1 is equal to a into minus 1 minus 2 belkul dhiki shakke plus b into minus 1 plus 1 so here minus 2 this is equal to minus 3a this is 0 so a 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 is equal to 2 by 3 kia to dhiki ha 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 de igual a 2 ou minus 1 nós também atemos do próximo a qual temos quem vai ter de igualdade do esse trabalho quem vai ter de igualdade tem um quem tem de igualdade agora está a solve está a já me vai fazer e me vai fazer o que vai fazer o que vai fazer a é o 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 this is equal to a by x minus 1 plus b by x plus 2 plus c by x minus 3 o 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 A is equal to Minus 1 by 6 B is equal to 1 by 3 And C is equal to 1 by 2 We get this answer A is exactly right B is minus 1 by 3 And C is 1 by 2 C is 1 by 2 B is minus 1 by 3 Please check B should be minus 1 by 3 A is minus 1 by 6 Check Log mod x minus 1 Plus Minus 1 by 3 Log mod x plus 2 Plus 1 by 2 Log mod x minus 3 Plus C This is the final log Please check Which is Cancer Do you к I That Obrigado. 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 Ossob Cancers. Ossob, Ameen, Erbab, Aisha, Adikha. Chiquei shakir Zoya Saida Chiquei ame Chiquei ame Chiquei ame Chiquei ame Chiquei ame Aishe abhi soltura não é a sua, Aishe soltura não é a sua, Aishe soltura não é a sua, Ardik, Selada, Shaheen, Aishe, a coisa queWell, é a sua. o 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 x x-1 x-2 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 Solve-semos, 7x-6 by x-1, x-2 is equal to a by x-1 plus b by x-2. Ok, isso vai ser integrado. Para resolver isso, vamos aplicar a parcial fixa. O que a resposta vai ser aqui, vamos substituir e integrar. Então vamos lá, vamos completar. Vamos lá, vamos lá. 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 aqui o eu Ah, é totalmente legal. Neste aqui, não é Shakir. Shakir, nós temos uma equipe quadradicta. É totalmente legal. Shakir, nós temos uma equipe quadradicta, todos os dois estão agora, então vai ter de novo. Então, vamos ver a primeira, esta derivada é a 行, então, let's dê let's, t é igual a x² e depois a gente vai mudar o nosso normal E aí Um DT By DX This Is Equal To Twice Of X DT Is Equal To You Get 2X Dot DX So DT By This Is T Plus 1 And This Is T Plus 2 agora é normal type já liza solve tell me the answer x square plus 1 x square plus 2 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 Diga, agar aapne essa esco break here 1 by t plus 1 and t plus 2 then this is equal agar aap essa gara t plus 1 plus b by t plus 2 when your answer is a is equal to 1 and b is equal to minus 1 agar yeh lhe rha hain okay, hadikha ka answer bhi aage by log this is the answer to your final joh answer a rai so yeh lok modulus x square plus 1 minus log modulus x square plus 2 plus c this is the answer balku thikai shakir this is the answer thikai wajajat bachiyo, mujhe sab reply kardiji please jinka bhi ho gaya thikai skab, balku thikai thikai arbaab sabka ho gaya shaheen ho gaya complete ameen complete zoya complete zoya take care zoya and ameen complete bachiyo, mujhe please reply kiche ameen and zoya complete hoa aapka ameen aapka mujhe reply naihi a rai this question is homework but ap mujhe sirf abhi bata dengue ki kaisa solve karen g approach kya ho g kaw theta by 2 plus sine theta 3 plus 4 sine theta or d theta this is your question mujhe bata ya approach kya ho g is ma h balku tiki kya haskain shaheen balku tiki kya aap yaha pere let kare ghe let t is equal to sine theta well kut here to me answer l please note down the answer and you have solve karengi 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 porque este é um desafio integral 1 by sin x minus sin 2 x dot dx este é um solvete try just do 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 Amém. 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 qual é a formula? não vai ter que ver se arduk não vai ter que solvê sim é ok arduk solvê não vai ter que solvê sin x dot x by esse aqui é ok sin square convertir 1-cos square x e é 1-2cos x ok agora o que vai ter? ok let t is equal to let t is equal to cross x d t form ok agora vai ter que solvê d t by dx is equal to minus sin x to e o gaya kithna minus d t is equal to sin x dot dx dot dx i think i ve a pni kia kia ok to e o gaya e o gaya minus d t by this is 1-t square e o gaya 1-2 of t 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 A t t e o gaya i e o gaya way e ou ok não vamos completar, vamos completar em homework, porque nós vamos mais um pouco de tough questions então final answer, please note leave this space, note the final answer, e agora nós vamos resolver isso mesmo, I mean ok, final answer is this, minus 1 by 2 log mod 1 minus cos 6 minus 1 by 6 log 1 plus cos 6 plus 2 by 3 log 1 minus 2 cos 6 this is the final answer please, bache, answer note, note, kijay, khud solve, kijay, but abhi, bhaat mein, try que this remaining part is homework unlike, sab, easy be 국a-nei laggen hai, to class mein hamara complete topics n贅 paing so, pls note down this chale histhe note gijay e'e new question start chale histhe note gijay chale histhe note gijay pere ek new question start Agora temos uma outra coisa, a 4th question, integral, 1 minus cos x, by cos x, 1 plus cos x, trot dx. Agora me diga como resolver. É simples, não é difícil, se você não fazemos isso, se você não fazemos isso, question simple. Entra aí, se você não fazemos isso? O que é isso? aqui temos todos os cossos aqui temos todos os cossos ok? então nós podemos resolver isso com a partial fricção mas porque temos tantas termes tantas termes nos parecem difícil t é igual to coss agora veja que vocês não estão fazendo isso nós não temos dx só aqui nos escrevemos t por t nós escrevemos não estamos aqui não estamos 국ando nós não estamos aqui separando isso e é a t é igual to cossos então n adjusted a dx não quer dizer só separando aquilo agora vamos separar aser nos guardamos e nos integrando tudo certo? não estamos não fazendo dx ou dt não escrevemos só que o nosso vai ser separado nós vamos integrar então, please, no down the answer answer is this lock modulus sec x plus tan x minus 2 tan x y 2 plus c term to integrate dx não é possível não é possível sim olha assim nós temos 1 menos cos x by cos x 1 plus cos x nós não estamos integrando nós estamos separando então, nós temos let t é igual cos x então, nós temos 1 menos t by t 1 plus t ok, nós não estamos integrando ou não estamos separando então, não é possível não é possível agora, nós temos que que não aconteceu então, isso é a resposta Please note down, this question is homework. Jali se note kije, pher start karte hai, next type. Next type start karte hai, type. Abhi tak joe am kar rhae toha, usko please type first licks leje. Okay, next is type second. Abhi tak joe am kar rhae, please write it as type first. This is type second. When denominator contain, when denominator contain some repeating linear factors. Some repeating linear factors. Okay. So, quotient first is integral 3x plus 1 by x minus 2 whole square x plus 2 dot dx Okay, we have this. Okay, we have this. Isko am karse solve karhenge? Deekhi, ye ha maara second type here. x minus 2 whole square. x minus 2 whole square x plus 2 and this is equal to a by x minus 2 and this is equal to a by x minus 2 square plus c by x plus 2 we get this. Is it clear to everyone? Is it clear? it but you have to have some issues come in. You have to apply a shortcut method but it comes in a issue and then we will tell you how to solve it. Please apply the shortcut method. Okay. Issue are now. Now, let's see how we can solve. Shortcut is the problem. When repeating these terms, there are some issues created. So, we use the shortcut directly. The second is the B is equal to 7 by 4. That's right. All values. x plus 2. So, this is equal to. LCM is x minus 2 square. And x plus 2. So, A into. You get now x minus 2 cancel. So, A is x minus 2. A is x plus 2. B is x plus 2. Or x plus 2. And C will come. C will come. C will come. C will come. X minus 2 square. Okay. All right. B is equal to 7 by 4. C will come. All right. Now, I will find the values. Then we will find values. Okay. The advantage is right. The advantage is right. Okay. The advantage is for B and C. Okay. Okay. First of all, 3x plus 1 is equal to a into x minus 2 x plus 2 plus b into x plus 2 plus c into x minus 2 square. Primeiro, we will write like this. Now put it. x is equal to 2 put it. So, this is how you can do it. So, 3 into 2 plus 1 2 put it. This is 0. And b are 2 plus 2 and this is how you can do it. So, this is how you can do it. So, this is how you can do it. So, b is 7 by 4. So, this is how you can do it. sabki tk value next let's just be first and first next put x is equal to minus 2 in second second my minus 2 put so here Jacob 3 into minus 2 plus 1 is equal to a into minus 2 minus 2 this is 0 this is 0 this is 0 minus 2 put this is 0 plus c minus 2 minus 2 square minus 6 plus 1 minus 5 is equal to c into 4 square 16 so c is equal to this is exactly right this is exactly right minus 5 by 16 so c is equal to minus 5 by 16 ok ok so two values so a won't come directly a won't come because we have two values put a won't come because this part is 0 ok now let's see what will we do for a let's do that let's do that so go no no nothing no 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 não fazia. Ok, ok. É que eu já tinha. Vou dar uma vez. Vou dar uma vez. Ok, está tudo. Agora vamos formar uma equação, não precisamos formar uma equação. Agora vamos formar uma equação. Agora vamos abrir aqui, então x². E x² é multiplicado por a. 1 vai chegar a x². E aqui não vai chegar, 1 x² vai chegar aqui. Plus c x². Então vamos fazer isso. Comparing. Comparing. Coeficiente of. X². On both sides. On both sides. Of second. We get. Vamos abrir a complete bracket. Vamos apenas abrir a x². Não precisa de equação. Porque aqui temos dois valores. Então vamos abrir a bracket. Vamos abrir a x². A x² vai chegar a. Não vai chegar a x². A x² vai chegar a. Não vai chegar a x². E não vai chegar a x². Então vamos colocar a x². Compari. Então vamos colocar a plus c. E agora vamos colocar a c. Aqui não vai chegar. Então vamos falar que a plus c. A plus c é igual to 0. É que vamos colocar a x². Então vamos colocar a x². E como 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 colocar a x². o esse parto bache dekhe abhame dek lia ki last joh amara method ta usse ye values nai a sakti a ki value nai aegi toh amara paas ye option hai ki amis complete ko completely open karayin 3x plus 1 is equal to a into x square or ya ega minus 2x a square minus b square plus bx ho gya plus 2b ho gya plus c into x square plus 4 minus 4x let's open kar deje ax square minus 4a plus bx plus 2b plus cx square plus 4c minus 4cx 3x plus 1 is equal to 3x plus 1 is equal to x square wali terms ko ligh diata hai because a plus c a plus c or sab toh bhoat kuch hai humara paas usko ligh ne ki zora ne jisse ye na bx ligh diata hai 4cx ligh diya minus 4a ligh diya plus 2b ligh diya plus 4c ligh diya a plus 4b ligh diya Agora já se apurei Point clear Hámei isso co-opin Coeficiência a plus c E não tinha x² no left Então isso significa que a plus c Vai vir 0 Se você tem a dúvida Então você tem a complete expand E depois você escreve A plus c é igual a zero Então a que é c A plus c A plus c é igual a 16 Is equal to zero Então a vai vir 0 5 by 16 Então nós estamos tentando Directo fazer Mas se você tem a dúvida Então a complete expand Solve Se você tem a dúvida Então a dúvida Então a dúvida Diga Agora você tem a dúvida Como você tem a dúvida Eu falei Elef não tinha que Deixi Então eu falei Leste Que x x² Que x² Háigá Aqui x² Não háigá 1 x² Háigá Então Aqui x² A se multiply Háiga Aqui x² C se multiply Háigá Háigá Não, isso não pode ser assim. O valor é o mesmo. B e e e e, nós temos primeiro a fine. Então, nós não estamos fazendo isso de novo. Alguns não podem ser um erro. Não pode ser assim. Que esse método se o aluno é, ele é elega. O que você usa, ele é elega. Acha, acha. Tiga, vajat. Pera, se galei. Tiga, vajat sabki a gahi hai. Aab put ker dije ur usko integrate ker dije. Aab muche bada hi final answer kya a raha sabka. Aab muche bada hi. Aab muche bada hi. Minus 4a plus 2b plus 4c is equal to 3x plus 1. A plus c is equal to 0. B minus 4c is equal to 3. And minus 4a plus 2b plus 4c is equal to 1. Ameen yeh equation hainthi aapki. Ameen equations yeh are inthi. Okay. Dekhi Ameen. Ameen put kiya 7 by 4. Minus 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 plus ho jayega. 5 by 4 a jayega. 7, 5, 12 by 4, 3 a gaya. To Ameen is equation ko satisfy kar raha hai. Okay. Ameen joh values ainthi aah wo is equation ko satisfy kar raha hai. Aab last equation meh bhi value put kar ke check kar raha hai. I guess satisfy kar raha hai hai. Then this is the answer. Minus 4 into A kitna hai? A is 5 by 16. Plus 2 into B. 7 by 4. Plus 4 into C. Minus 5 by 16. Toe kitna a gaya? Yeh cancel ho gaya, 4 a gaya. Minus 5 by 4. Plus 14 by 4. 4, 4. Toh minus 5 by 4. Add kar dije, kitna ho gaya? 14 by 4. Minus 10 by 4. Is equal to 4 by 4 is equal to 1. Ti ki Ameen? Iska matlab jo answer ara ta woh theek hai. Haan, haradik mein vohi samjhane cha raho. Ki answer same hi aega. Ti ki Ameen? Toh calculation ka hi mistake ho raya hapki. Ti ki? Chari hai. Bajho ka answer ara hai 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 hai. So, please note the answer. Answer is this. 5 by 16. Log Modular 6 minus 2 Minus 7 by 4 X minus 2 Minus 5 by 16 Log Mod X plus 2 Plus C This is the final answer Please check Kise bache ko doubt hast mein bhi Nahin minus 7 by 4 Isko jab integrate karengi na Bajar Toh wog negative ajeega Yonki X minus 2 ka whole square thar denominator Thak hai Bajar Woh X minus 2 ka whole square ki wajah se negative ajeega Bajar kisko doubt hai abhi Ho gya mujhe please chatbox pe reply ke jay Wajah di hai ga na Plus 7 by 4 Integration DX by X minus 2 ka whole square Toh isko jab integrate karengi toh kitna hai ga Minus 1 by X minus 2 Toh ye negative iska sign Wajah mujhe please Pahle sab reply ke jay Hem tab start karengi next tribe ki kis kis ka answer Karengi next tribe 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 Acha, e o resto de cancer? Acha, Adira. Ok, essa é a erba, o que é solve? Ameen, Aisha, Zoya, Saida, solve o que é? Acha. Saida, o que é solve? Acha, a solve? Acha, acha, so I think sabka ho gay, then we will start next type, type third. Type third, o quadratic wala hajaega, teakha? Partial fraction me joe amne quadratic kiya da, wo amare type third me hajaega pyr. So type third is Denominator Acha, 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 acha. Obrigado. Read this. Então, This is the type. how do we shrink date ? x square plus 4 is equal to plus b by x square plus 4 Nach museum is assim, like it or basta agora solvete start sorry bx plus bx plus quodetic so we will take bx plus solve start start you will have a little problem when you will solve it okay with a shortcut start 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 you will have a little problem so we will form a equation and solve it again okay a is equal to 1 rm will take it okay so solve 8 is equal to yeah lcm lcm a into x squared plus 4 okay b minus 1 by 2 or a name b minus 1 by 2 please check the answer this is bx plus c or yeah x plus 2 okay so let this be this is first and this is second so put x is equal to minus 2 minus 2 in second second max is equal to minus 2 put 8 is equal to a into x squared plus 4 plus sorry so this is a and here and here value put and this is 4 plus 4 and this is 0 so a is equal to 1 by a is equal to 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 b minus 1 by 2 b minus 1 plus 2bx plus 2bx plus 2bx plus cx plus 2c so 8 is equal to so 8 is equal to so 8 is equal to this is a pair a plus b x squared plus this is a pair plus cx plus constant 4a plus 2c c2 are c2 are c2 are ད ད ད equal to 0 so b is equal to minus 1 ད ད 2b plus c is equal to ད ད ད ད c ད ད ད c ད ད ད ད ད Então, o nosso short cut é, quando você não se desculpe, você não se desculpe, ou se desculpe. Vamos nos ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto